Condução 16 horas e 51 minutos começou, FH71, CITZ, já tem uma falta ali para o CITZ, vai passar supongo o FH7, autorizado, bateu, pegou a linha de fundo. A bola teima e não saiu, está caindo o gol, gol do CITZ, gol de sorte, vai picar para cá, picar para lá, bola morrendo dentro do gol, o CITZ que não tem nada repulhido apresentando nesse jogo com a memória de uma barbaridade. Olha o perigo, pela linha de fundo, CITZ, CITZ FH7, os dois tomaram de 5 semana passada, é, não sei, falta ali na meia direita, quem está na bola é o Gabriel, sim, o atacante também posicionou, vamos tentar direto com o CITZ, o Gabriel saiu da bola, bateu, fugiu na barreira. Olha o ponto de ataque agora, segura, vai mais, vai mais, eu vou para o pé direito. Esse novo, terminou. Bateu, lá na rainha. Boa bola, boa bola, boa bola. Bateu, lá na piscina. Boa bola, boa bola, perdeu o goleirão. Boa bola. Boa bola, boa bola, bateu pelo segundo, bateu. Pedalinha de fundo. O goleirão estava na bola, ela passou rascando na trave. Quando são 17 horas e 12 minutos, um CITZ, um FH7. As duas equipes vêm de derrotas, a gente pensou, mas esse empate não é bom. Cabelzinho, armado. Apatidou mal. Opa! Falta. Aqui na meia direita. Abilitou os caminhos da 21, você vai sentar direto, o lateral está ali sozinho pedindo bola. Gabrielzinho. Bateu. Opa! Mandou seguir. Bola pela linha de fundo. Opa! Está autorizado. Bateu. Dependeu o goleirão. A bola tem beleza, hein? Segundo amarelo. A gente vai querer briga. para o Paraná. Muita polêmica, jogador expulso. Muita discussão, por enquanto um FH7 e um CIT. Esse empate não é bom para nenhum dos dois. bateu lá no meio da rua. A Cató já está em cima. Bateu no meio da rua. Dependeu o Estevão. Passa por todo mundo. Vai na frente dele. A Cató já está lá que eu vou para cá. Pegou quase. Bateu. Passa por todo mundo. A galera não acreditou. Martelando, vai martelando. Montou a cabeça, tomou na tabela. Olha o perigo. Tempou na defesa. Lateral. E o tempo vai passando. Passa por todo mundo. Um a um. Um balão para cá. Esse empate aí levou para ninguém. E o Bini foi expulso, seu amigo. Um gol. Tanto de pressão lá de programação. Segura, hein? E olha o perigo! Gol! Fibereba! 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 liquida Fibereba! Oani Neoj E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse time tem história aqui E aí E aí E aí E aí Para botar essa bola na área Cortou o zagueiro Bateu Gol O E pega a frente Opa Dois para lá Dois para cá Depois de tudo FH7 Dois Cinco e dois Esse gol Vai botar fogo lá no jogo Tá Atenção Da Olha a제 a coração Tomou a frente, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, bateu de canhota, pelo da linha de fundo. Se levantar a cabeça é perigo, olha o perigo, está na cara, bateu, defendeu o goleirão, defendeu o goleirão. Que rodada de hoje, que rodada. Mandou seguir, mandou seguir. Dois, levantar a cabeça, vai mais, vai mais. Da verdade é na área! Gol do City! Que acréscimo maravilhoso! City 3, FH7-2! Que beleza! Ostrasco! Viva! Viva! Amém. Que bravura! Que jogão maravilhoso, rapaziada! Que jogão de bola! Glória! Glória! Que vitória sensacional no time do CIMP! Que beleza, 3x2 do homem a rosa. Sensacional, sensacional... Caramba, que beleza! Vitória maiúscula do time do Cipe, caraca, que beleza